Salve pessoal, aqui é o Ferrer, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilha, curta o vídeo, toca o sininho aí pra poder te avisar das notificações, tá bom? Toda vez que sair um vídeo. E eu tô passando por aqui pra fazer dois temas, na verdade, né? Um tema é os 40 mil inscritos, então, agradecer vocês. Eita, Jesus, chegamos a 40 mil, humanos, minas e monas, e em breve 50 mil, e agora a luta pelos 50 mil, certo? Pra ficar bonitinho, que nem a letra do Racionais, né, mano? Apoiado por mais de 50 mil, humanos, monas e minas. Beleza? Então, obrigado. Se você é inscrito, se você lutou pelo canal, se você compartilhou, comentou, se foi hater também, levou resposta na cara ou não, seja bem-vindo, tá bom? E, claro, falar de um tema também que faz tempo que eu queria abordar, que era se você... Não, você não precisa dar conselho, na verdade, né? Mas dê exemplos. Então, não dê conselho, dê exemplos. É o tema que eu queria abordar hoje. Por quê? Eu vejo muita gente dando conselho pra muita gente. Mas ela não dá exemplo de vida. Quem educa filho sabe o que eu tô falando, né? Quem educa, quem cria criança aí, quem tem projeto social, que nem eu tenho a ONG lá, sabe que muito mais do que dar conselho, a gente tem que dar exemplo. Há muitos anos atrás, quando eu fazia parte do projeto Periferia Ativa, na favela da Sabim, a gente criou ali a metodologia do abraço, que eu chamo. Que é o quê? Chegar e abraçar a criança logo no primeiro momento. A criança entrou na ONG e disse, ô, tudo bem? Primeira coisa, um abraço, né? E muitos pais achavam estranho. Falou, caramba, os caras abraçam a criança por criança. E depois as crianças paravam a gente na rua e já vinha logo com aquele abraço na frente do pai. Muitas vezes o pai ou a mãe não gostava da gente. Então ficava aquele, né? Pô, não gosto desse cara, meu filho vê. Esse cara onde vê, abraça. Não gosto dessa professora. Onde vê essa professora, ele vai lá e abraça. Não gosto desse arte educador. Mas onde o meu filho vê, vai lá e abraça. Então muitas vezes, gente, a educação, a cultura, ela é fomentada da forma certa quando a gente dá o exemplo. Quando a gente age de forma certa, eu sei que é difícil, ninguém tá dando lição de moral. Longe de ser uma educação moral e cívica, ave maria, saravá. Mas eu queria deixar esse comunicado, a gente trocar ideia sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente dá conselho pras pessoas, a gente vai lá e pontua, e fala, não, eu passei por isso, mas eu vou te falar, você tem que fazer isso e isso. Mas quando você conta a sua história pessoal, quando você deixa um pouco da sua trajetória fluir, e fala, ó, eu passei, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, né? E aí você toma a sua decisão. Estimular o senso crítico da pessoa, estimular ela a pensar pra resolver o problema. Eu sei que é mais difícil, é mais complicado quando você, né? Tem que ter um tempinho pra contar a história. Onde eu vou, as pessoas sabem que eu sou contador de história, por isso que eu escrevo, né? E eu sempre gosto de contar uma história que tem a ver com aquilo, com a dificuldade, que nem eu fiz no vídeo anterior, né? Por que que não deve parar? Por que que você tem que persistir? Que as dificuldades vão vir, a gente vai ultrapassar essas dificuldades, né? Mas é muito importante que, em vez de você cagar regra, ficar falando um monte, muitas vezes até pro jovem, pro adolescente, sabe? Que você tem dentro de casa um irmão, uma filha, um filho, um primo, um sobrinho, né? Ou até um projeto social que você toca. Pelo exemplo, é muito mais fácil você educar. Pelo exemplo, é muito mais fácil você desconstruir os estigmas da vida. É você quebrar as mazelas que o aluno tem ou que o seu filho tem. Então, eu sempre falo nas palestras, muitas vezes o pai fala, lê, você tem que ler, tem que estudar, mas o pai e a mãe não lê na frente do filho. Não abre um livro, o filho não tem contato com o lúdico. E se você tiver ali sempre com o livro na mão, tal hora, seu filho, sua filha vai pegar e vai ler, vai querer saber o que é aquilo. O que está mais próximo dele, com certeza, ele vai querer ter aquela referência. Eu, há muitos anos atrás, a minha filha pequena ainda, eu sempre escutava Pink Floyd no carro. Uma banda que eu gosto muito, Pink Floyd. Me deixa calmo, me deixa tranquilo, fico ouvindo o solo de guitarra do David Gilmer, fico de boa. Então, para dar uma acalmada, eu ouço sempre Pink Floyd. E aí, agora, recentemente, eu peguei um disco do Pink Floyd para poder colocar no carro, acho que eu pus, e aí estava ouvindo a minha filha, nossa, a minha música preferida. Eu sempre quis ouvir essa música de novo. E passou duas semanas, minha filha estava pesquisando na internet sobre Pink Floyd. Então, olha só, como você dá referência afetiva, é importante, porque a memória afetiva fica com a criança. Se hoje eu coleciono quadrinhos, eu tenho uma editora, a gente tem todo um trabalho voltado, inclusive o Boca do Diabo está aqui, ó, nosso novo quadrinho, está vendo aí, adesivado, fizemos uma cozinha com o Boca do Diabo, ó. Acabou de sair o Boca do Diabo, eu vou deixar o link aí embaixo, para quem ainda não comprou fazer a pré-venda, certo? Participar da pré-venda, acho que a pré-venda já acabou, né? E, ó, coloridão, bonitão, uma história muito impressionante, tá ligado, de um espião que vem para os Estados Unidos, né, baseado no romance do Herman Melville, é uma graphic novel que narra o recrutamento de um jovem ingênuo e talentoso, tá ligado, pelo Serviço Secreto Soviético. Então, ó, vou deixar o link aí embaixo. Bom, mas não era isso que eu estava falando, mas para você ver, a memória afetiva com os quadrinhos, por quê? O meu pai e minha mãe me levavam nas bancas, tinha aquele acompanhamento de querer me dar um dinheiro para comprar o gibi, muitas vezes eu falei, pai, me dá um dinheiro para comprar um gibi, mas você já leu esse tanto que você tem aí? Eu falei, não, pai, esses eu já li, eu tenho que ter outros agora, e isso nunca parou. Meu pai vai na minha casa, quando ele entra ali, ele fala, ó, esse menino aí cheio de gibi dentro da casa dele, nunca parou com isso, desde pequeno. E brinquedos também, os action figures, é uma coisa que minha mãe sempre trazia para mim, vinha da padaria, da feira, ela trazia sempre um bonequinho, ó filho, é o que eu trouxe para você. Até hoje, minha mãe me dá brinquedo, mano, ela tem um bazar aqui do lado da ONG, e até hoje ela fala, chegou esse carrinho, você quer? Eu falo, não mãe, carrinho eu não coleciono. Ah, mas chegou esse super herói aqui. Aí eu falo, então esse aqui eu quero, entendeu, rapaz? Então você ter uma coligação, ter uma memória, criar essa memória afetiva com o lado cultural dá muito resultado. E você poder dar a sua vida como exemplo, em vez de ficar só dando conselho, muitas vezes funciona mais, tá bom? Funciona bem, é prova de vida mesmo, faz o teste, chega em alguém e aja educadamente se você quer que aquela pessoa seja educada. Recentemente eu estava com uma grande amiga minha e ela falou que deu um presente para um sobrinho e um aparente dela, falou, para quê? Ele nunca te deu nada, nunca ligou para você. Olha que forma bonita de educar, você dar um presente para uma pessoa que nunca ligou para você, que nunca pensou em ter esse carinho com você. então você demonstrar, você poder se, né, fazer essa referência, ser referência para alguém dessa forma, eu acho que funciona mais, tá bom? Então, espero que você tenha curtido o vídeo, se você gostou, por favor, comenta, compartilha o vídeo, manda para alguém, de repente um parente, um grupo de família, alguém que está precisando ouvir essa ideia, ó, seja a referência, seja, em vez do conselho, seja aquela atitude que você quer, às vezes você espera uma atitude da pessoa e você não faz atitude também, né? Você fala para a pessoa estar calma e você está sempre nervoso, você fala para a pessoa não ter pressa e você está sempre com pressa, você fala para a pessoa ser mais apurada no que fala e você nunca é apurado no que fala, né? Então, você ser o exemplo, ser a referência, às vezes compensa muito mais do que ficar dando os conselhos em si, tá bom? Então, compartilha o vídeo aí, obrigado pelos 40 mil inscritos, inscritas, manos, minas e monas e vamos chegar nos 50 mil, Saravá é nóis, tamo junto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri